E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, galera, não tô nada de boa hoje, por quê? Mano, o negócio é o seguinte, eu tava aqui em casa ontem, quando de repente aconteceu uma coisa assim que não foi nada agradável. Vocês lembram que em uns vídeos anteriores eu trouxe algumas informações pra vocês do que anda acontecendo aí na minha vida? Que é um problema que eu tive com o meu vizinho, tem um vizinho meu que mora aqui perto, que não gosta nada do meu estilo de vida. Ele não gosta de motos, ele odeia motos e ele implica bastante também de eu passar na frente da casa dele com minhas amigas na garupa quando a gente tá indo gravar alguma coisa. O cara realmente implica bastante, tanto que uma vez ele veio aqui em casa e ele reclamou aí do barulho das motos e das minhas amigas. O bairro é um bairro sossegado, tranquilo, familiar, e aí não combina muito com um bairro desse perfil, moto andando a mil por hora, menininha com a bundinha de fora na garupa, isso não é coisa do nosso bairro não. E esse vizinho aí, esse que você viu no vídeo, que tá aí reclamando, não parou por aí, tá ligado? Eu cheguei a flagrar ele bêbado na rua. Doido. E ele não gostou nada disso, porque eu acabei filmando ele bêbado, só que mano, esse vizinho, ele voltou aqui em casa, sabe? Ele ficou me azucrinando, azucrinando, azucrinando. Ele chamou até a polícia pra mim. A melhor coisa é que a gente tá dando orientação, entendeu? Porque assim que tá funcionando agora. Sim, ele chamou a polícia pra mim, tá ligado? Ele realmente, tipo, quer me prejudicar. E ele voltou aqui, a gente teve algumas desavenças, teve outro dia que eu até joguei um ovo nele. Joguei um ovo, mano. Fui louco, joguei um ovo no vizinho. E ele falou que ia acontecer alguma coisa de ruim comigo. Ele, tipo, supostamente me ameaçou, sabe? E eu tô sempre na segunda, sabe? Eu coloquei câmera de segurança aqui em casa justamente por causa disso. Porque já aconteceu, né, de pessoas assim me ameaçarem e eu não ter uma câmera pra tá ali fazendo a minha segurança. E o que acontece é que esse vizinho falou mesmo que ia se vingar de mim, falou que ia fazer alguma coisa contra mim, alguma coisa que não era boa. Ele ameaçou, ele falou que o filho dele ia chegar de viagem. E o que eu queria falar pra vocês hoje aí é a respeito disso mesmo. Do filho dele que chegou de viagem. O filho dele uma vez veio aqui em casa. Se liga aí o que ele falou pra mim, o dia que ele veio aqui. Sim, aconteceu alguma coisa de errado? Meu pai já veio aqui uma vez reclamar. Seu pai é aquele que veio aqui? É ele mesmo. Esse carinha aí, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu tava aqui em casa e de repente o interfone tocou. Eu vi que tinha um rapaz ali na frente de casa, tá ligado? Só que eu não sabia identificar quem que era. Falei, mano, quem será que é? E não parava de interfonar. E nesse momento eu tava aqui em casa, eu tô sempre gravando os vídeos. Afinal eu posto dois vídeos por dia, galera. Então é muito normal no meu dia a dia eu tá com a câmera. Não tem como um youtuber produzir dois vídeos por dia sem tá ligado com a câmera pelo menos umas dez horas por dia, tá ligado? É normal isso. E na hora que ele não parava de interfonar, eu falei, quer saber? Peguei e chamei o câmera e comecei a filmar. Eu vou colocar aqui pra vocês o que que aconteceu. Antes eu só queria pedir a ajuda de vocês deixando o like no vídeo, porque é muito importante, beleza? E lembrando, não esquece de se inscrever também, porque quando a gente chegar a sete milhões de inscritos, a gente vai trocar de moto. Então eu quero você junto aqui comigo pra ver a moto nova do canal, hein? Beleza? Bom, se liga aí na hora que a gente tava lá embaixo e ele chegou ali na frente, o filho do vizinho. Galera, já tá um tempo que esse interfone tá tocando. Tem um moleque ali na frente, pelo que eu vi na câmera de segurança. E, mano, o cara, tipo, não desiste. Ele não desiste. Olha lá. Não para de interfonar. E o que que eu fiz? Eu tava aqui com o meu amigo, tava aqui editando um vídeo. E eu peguei e falei, mano, quer saber? Vamos descobrir o que que tá acontecendo ali. Vamos pegar uma pinta desse aqui. Mas vamos pegar e vamos tentar filmar, né? Vamos ver. Oi. Oi. Quem é? Quem? Vai conversar o quê? Hã? Eu vou sair do portão aí pra eu conversar contigo. Pera aí. Mano, o negócio é o seguinte. É o filho do vizinho. Pelo que ele falou ali na ligação ali do... Do... Do interfone da vida aqui. E ele tá falando pra mim lá fora que ele tem um negócio pra me mostrar que ele quer falar comigo. E, mano, agora eu tô meio cabreiro, né, velho? Tipo, geralmente vem fã. Ou então vem uma pessoa ou outra do correio, esses negócios. Mas agora o moleque voltar, eu achei que ele, tipo, que ele ia voltar. Porque ele veio aquela vez aqui, encheu o saco e saiu vazado, tá ligado? Mas não. Ele tá ali na frente de novo. Na câmera eu não consegui ver certinho se era ele mesmo ou não, tá ligado? Mas, pelo que ele falou ali agora, é. Bom, vamos pegar. Vamos lá fora. Você vem, pega e vem e filma escondidinho ali. Tá rolando ali. Você pega e vem na garagem e filma. Esconde bem mais ou menos também. E aí? E aí, rapaz. Beleza? Beleza. Abre o despertar aí pra gente conversar. Abre por quê? É, quer batendo um papo de homitão aí pra você. E aí, quer tomar um cafezinho aqui em casa, Gui? Abre aí, tá com medinho? Medinho por quê, pô? Medinho porque o bebê tá com medinho. Por favor, não. Só não tô recebendo não, gente, com casa. Tá certo. Por quê? O que você quer ele? O que você quer ele vir pra mim? Você queria mostrar alguma coisa? O que você queria mostrar? Aquele último papo que a gente deu, acho que não deu muito certo, né? Você continua fazendo as mesmas gracinhas com o meu pai? Ah, quem vem procurar o assunto aqui é ele. Eu tô aqui em casa aqui. Ele pega e vem aqui na frente. Da última vez que eu vim aqui, fez até macumba aqui no portão aqui. Macumba? Tá de brincadeira, tá com a minha cara. Não tô não, né? Você viu o vídeo? Macumba, é sério mesmo? Macumba. Tá de sacanagem. Macumba, colocou aqui o frango, aqui umas pingas e umas velas. E ainda acendeu um cigarrão aí e coisou pra cima, assim. Meu pai é evangélico, pode ser. Ele é evangélico. Ele é evangélico. Já acho que ele imagina as suas coisas. Mas beleza, beleza. Mas beleza é isso aí mesmo? Não, não é isso não. Vem que fora pra gente conversar. Não, não vou sair fora pra conversar com você. Tá com medo? Não, tô com medo não. Só tô dentro de carro. Volta aqui, Cedinho. Volta aqui, tá com medo? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu saia fora mesmo? Quero, saia. Você tá querendo briga aí? Você tá querendo brigar? Não tô querendo brigar. Vamos ter uma conversa. Então, você quer conversar aqui? Estamos aqui. Vamos lá falando. A última vez você não... Você ficou com medo, né? Agora você tá com medo mais ainda? Ah, não tô com medo não. Só tô na minha. Ah, tá certo. Vocês gostam de caçar encrenca, né? A gente gosta de caçar encrenca? Vocês gostam. Vocês são o pai. Olha as coisas que você faz com o meu pai. Mano, vê que fez uma macumba no portão. Você que caça confusão com ele. O cara é doente. E você fica caçando confusão com o cara. Ele é doente? Não é isso, para de ser moleque. Ele é doente? Lógico que ele é doente. O cara tem 70 anos. Você acha que ele não tem nem unha? Ah, mas o que eu vi ele fazendo aqui... Eu vi ele fazendo muito bem consciente, hein? Sabe? Ah, certeza. Muito bem consciente, hein? Você que põe ator, as coisas aí, para fazer isso aí... Fala que é meu pai. Tá bom, então. Você tá falando que não é? Tá de brincadeira, né? Relaxa. Mas você vai sair aqui fazendo a gente conversar, meu? Acho que eu vou aí fora. Você tá querendo briga. Que briga, velho? Você não é homem? Eu sou homem, é só homem. Eu me contei aqui. Eu vou procurar... Isso é coisa de viadinha. Isso é coisa de viadinha. Não sei não. Vem aqui fora para a gente conversar. Não, mas... Vem aqui. Tô em paz, tô tranquilo. Vem aqui fora. Tô tranquilo. Aham. Tá certo. Tá beleza? É isso aí, só. Volta aqui, vou conversar mal porra. Ah, relaxa. Tô tranquilo. Por que você tá com medo? Quer que eu vou aí fazer o quê? Na próxima você vai ver. Você não para com isso, né? Não, você tem que mandar seu pai parar de mim aqui. Você nunca mais mexe com o meu, velho. Você tem que mandar seu pai parar de mim aqui. Você nunca mais mexe com o meu, velho. Você tem que mandar seu pai parar de mim. Você que vai lá na frente da nossa casa, aproveita que eu tô de viagem. Que dia que eu fui lá? Você aproveita que eu tô de viagem, vai lá na frente da minha casa arrumar confusão. Que dia que eu fui lá? Ah, que dia, que dia. Nunca fui lá. Ele conta tudo pra mim. Ele conta tudo. Ele tá mentindo sempre, porque eu nunca fui lá. Por que ele mentiria pra mim? Eu nunca fui lá. Nunca fui lá. Fala por que ele mentiria pra mim. Ah, eu vou saber. Cada um com seus problemas, né? Cada um com seus problemas. Não tem nada a ver com isso aí, não. Seu pai é macumbeiro, tá mentindo. Macumbeiro? Macumbeiro? Eu sei mesmo, você tá ligado? O cara vai na igreja de segunda a sexta e você tá falando que ele é macumbeiro. Isso que eu fiz pra mim, assim. Beleza? É isso aí mesmo? Então falou, então. Falou. Vou devolver o que você fez pra minha casa. Arrubado. Arrubado. Otário. Abre ali. Abre ali. Seu medrozinho, viadinho. Medrozinho, viadinho, otário. Babá. Vai vir. Arruma confusão pra ele de novo. Patrôs. O maluco vazou. Ele me jogou um ovo, mano. Olha aqui. Cheiro de ovo. O filho do vizinho, que tava ali na frente ali, veio aqui. Que ele é um encrenca que vocês viram. E jogou um ovo em mim. Não sei se ele tava, sei lá, querendo se vingar do pai dele. Que o pai dele veio aqui e arrumou encrenca já comigo. Mas enfim, vocês viram que cara é o Loki, mano. Que cara chato. O cara veio aqui e jogou um ovo em mim pelo portão. Essa família é muito estranha. Tipo, eles arrumam encrenca. É o filho dele. Vocês viram o que ele acabou de fazer. O pai dele, que é o vizinho bêbado lá. Um dia eu encontrei ele na rua e doido também. Já veio aqui na frente procurar confusão umas par de vezes. E galera, esse pessoal é meio louco, mano. Eu vou tomar cuidado. Ainda bem que eu tenho câmera aqui na casa aqui pra filmar ali na frente. Caso alguém querer fazer alguma coisa, eu vou estar de olho, não é mesmo? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Me ajuda aí. Vamos bater uma meta aqui. 150 mil likes nesse vídeo. 150 mil likes, beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.